Estamos arrumando aqui as coisas para viajar. Vamos ficar oito dias em Orlando, então. Vou colocar pelo menos oito camisetas, uma para cada dia. Eu vou ter um par de meia, não sei se vou usar tudo isso, mas é bom ter mais do que menos, né não? Aquele ali, o queridão, veio diretamente de Los Angeles só para viajar com nós. E eu como vocês são importantes? Não é não? É de vocês que não viessem. Nero, é aqui galera, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje é Natal, estamos indo para a Flórida, mano. Isso aí, estamos indo para a Flórida finalmente. Eu vou conhecer Orlando, né? Muita gente me fala, ah Nero, por que você não vai para a Flórida e tal? Porque eu não tinha oportunidade e agora estou tendo oportunidade de ir para a Flórida descansar, né? Não vou para morar, só vou para dar um rolê e conhecer como que é lá, beleza? E aí vou poder gravar esses vídeos de vlog para vocês acompanharem essa viagem com a gente, beleza? Aceito. E a galera está aqui em casa, jogando videogame, vou mostrar para vocês. Quem está animado para ir para a Flórida? Galera jogando um game aqui, aquecendo, porque... O Sandro está perdendo. Estou ganhando 4x3. O Sandro está perdendo de lavada. Gente, é o placar. Vou gravar a viagem para vocês e mostrar um pouquinho de como que é lá, enfim, acompanha a gente aí, beleza? Mas antes, se inscreve aí nesse canal maravilhoso, já deixa o seu likezão para fortalecer e para ajudar na divulgação do canal, beleza? E é nóis, mano, vem comigo aí nessa viagem que vai ser da hora. Para você que entrou nesse vídeo buscando informações sobre a viagem, eu vou te passar as básicas agora para você já ter uma noção, beleza? Então, de New Jersey até aqui Orlando, foram 18 horas, tá? A gente parou 4x para abastecer. É, o meu carro, ele enche o tanque com 22, 23 dólares, né? Então, é só fazer a multiplicação aí. A gente abasteceu 5x, né? A última a gente abasteceu só para completar, para não ter que ficar indo imposto aqui, sabe? Mas, na real, são 4 tanques. Então, daria aí uma média de 80, 85 dólares, 90. Vai dependendo da variação da gasolina, tá? A parte do tol, que é o pedágio, né? Eu vou ter que colocar depois. Depois eu coloco nos comentários aí, na descrição, porque o tol eu só vou saber depois. Quando eu ver no meu extrato lá, porque eu tenho o Sem Parar, né? O Easy Pass aqui, então eu só vou saber depois, beleza? Aí eu adiciono aí para vocês. Mas eu não acredito que tenha sido mais do que 50 dólares, não. E tem um par de moscas aqui, velho. A gente viajou em duas pessoas revezando, eu e o William. O William começou dirigindo e aí depois eu peguei para dirigir. Mas quando estava chegando, faltando 6 horas. Aí a gente começou de 100 em 100 milhas revezar, porque o sono estava batendo forte. Estava dando altos tapas na minha cara para eu poder ficar acordado. Porque ficar 30 horas acordado não é fácil, velho. Foi isso que a gente ficou praticamente, 30 horas acordado, mano. Porque depois que a gente chegou aqui, a gente nem foi dormir, né? Por incrível que pareça, esse foi o meu recorde de ficar acordado. Eu nunca tinha ficado 30 horas acordado. Depois que a gente chegou e foi comer, aí eu renovei as energias e não quis mais dormir, né? Então o sono acabou passando, né? Mas na hora que eu deitei na cama também eu capotei, né? Mas, mano, nunca tinha ficado acordado 30 horas. É tenso, velho. Então pelo menos aí umas 20 horas você fica acordado, né? É porque a gente abusou e continuou o dia, né? Porque também não compensava ir dormir à tarde e ficar acordado de noite. É desregular muito, sabe? Agora eu vou falar se eu recomendo ou não fazer essa viagem de carro, né? Eu basicamente não recomendo fazer essa viagem. É muito melhor fazer de avião, tá? O lance é mais pra ter o carro aqui e não ter que alugar, sabe? Mas eu acho que acaba não compensando tanto pelo desgaste que você tem. Que nem agora a gente vai ter que voltar pra lá. Vai ser mais outro desgaste, né? Então se você puder, tiver condições, venha de avião, tá? Eu acho que é bem cansativo, velho. É bem cansativo. Eu não faria de novo, tá ligado? Isso daí é, sei lá, se eu fosse fazer é uma vez por ano, sabe? Porque é muito cansativo. Imagina vir sozinho. Se vir dirigindo duas pessoas já é cansativo. Imagina vir em uma só, velho. Sei lá, não recomendo não, velho. Então dito isso, fica aí com a viagem. E aí ninguém vai ficar comentando no meu vídeo. Ah, o vídeo começa em tantos minutos. Não, porque eu já expliquei o que importa no começo, tá? Agora você vai curtir aí como que foi a viagem. Então curta aí a viagem e deixa o comentário aí do que você achou. Se vale ou não a pena. É nóis. Estamos colocando as malas agora no negão. Tá dizendo que tava aqui em sepiral, a gente tava aqui. Né? Vamos lá, então. A gente vai fugir de Nova York. Vamos colocar as primeiras malas. Mas... Essa tá bem escura aqui, né? É, pega de volta. É, bota por cima essas bolsas. Se você encarar meu pé aqui, aí bota aqui. Galera, vocês não tem noção do vento. Mano, a gente vai se livrar pelo menos por alguns dias desse frio, velho. Nossa, tá trocado. Ah, não, tem mais que outra, vou botar no carro. Ah, vai colocar. Eu gostei de perguntas de emergência, tipo, a máquina de encher pneu. Ah, tá, tá, tá. Ah, o carregador tá no tio, velho? É, na minha boca. Tá aqui, ó. Vai subir. Tá legal. Tá frio, Sandro? Frio! Nossa, só dá pra ver o dentinho. Tá frio demais. Vamos pra Florida! Vai ser muito bom sair desse frio, velho. Nossa, cara. Vai ser uma viagem muito maneira, muito da hora. Vamos pra praia, vamos pra piscina, no resort, vamos lá fazer um fervo. Vai ser da hora. Vamos pra Disney. Isso aí. Agora oficial, estamos saindo. O plano é deixar o carro da Leila lá na casa do Rodrigo e depois partir no meu. Então, bora lá. Agora sim, ó, acabamos de deixar o carro deles ali na driveway do Rodrigo Brasucano. Se você não segue ele, segue lá. E agora, botando o GPS aqui, ó, tudo cagado, mas beleza. 954 milhas pra chegar e vambora. A gente acabou de ver o maluco dando o ré na rodovia, velho. Loucamente mesmo, tava muito rápido, velho. Caralho. Tá maluco, agora é o boy 44 da Bahia, velho. A gente tá em Baltimore agora, Maryland. Tamo bem longe ainda. Todo mundo dormindo, todo mundo dormindo. Estamos em Virginia agora, primeira parada pra abastecer aqui. Tá menos 4 graus, tá frio pra um cacete, velho. A gente parou nesse imobil aqui no meio do nada. Que loucura, né, então a gente não passou 8 dólares. O que passou? Porra, o cara falou que não pode usar o banheiro. Por quê? Não sei. Tá do coronavírus. Não. Tem um Endis ali, mano. Tem um Endis ali na frente. Tem um Endis ali, você pode ir lá. O carro entrou na reserva, né, aí eu coloquei ele no GPS pra ver o próximo posto e tava marcando, tipo, 75 milhas de distância o próximo. Aí a gente pegou a primeira saída da Expressa e caiu aqui, tá ligado? 80 mil, hein? 80 mil, nunca enxerga pra mim, tá ligado? Tem que parar no meio do nada, no meio do nada. Gente, a gente vai ficar calmo, velho. A gente vai ficar frio, cara. Estamos agora em North Carolina. Na metade, eu acho. Na metade de North Carolina. Paramos para abastecer novamente. Tá um frio do cacete aqui. Parece que não mudou nada. Não é não? Qual a sua opinião sobre isso? Ah, frio? Fio pra caralho. Aí só tá aqui fora só pra esticar as pernas, porque, mano... Ai, a perna fica doida. Ah, quero chegar logo na Florida. Na Florida. Calor. Trajeto que parece que não acaba nunca, velho. É. Nossa, ainda tem... O quê? 600 milhas, rapaz? 700 milhas. Já fizemos, é... 7 horas de viagem. Nossa, meu Deus. Bom, faltam 8 ainda. É, ó, o dia tá começando a raiar agora, velho. Agora que começa, aí, ó. E quando você fica de dia, ele quer ficar mais de boa, né? Porque de dia, dia, dia de noite é osso, né? A história é o que impulsa o Shell. Então, de dia a noite, você tem que estar, assim, bem acusado mesmo, porque senão você dorme. É, não, não tá, não. E as companheiras, ó, tudo dormindo, as companheiras. É, fica amostado, hein. Mais uma parada aqui, galera. A gente tá mesmo, velho? Hã? A gente tá. Na Carolina do Sul ainda. Carolina do Sul. Quase na Georgia. Quase Georgia. Volta 400 mil. Paciência? É, quase que pouco, né? É 3,90. Pra chegar, mano. Pensa num bagulho cansativo, velho. Nossa, não chega nunca, mano. Ô, dá licença, deixa eu gravar meu vídeo aqui, por favor. Não, barulho. Tem umas horas ali que eu tive que dar uns tapas na cara ali, porque eu não tava dando não, velho. Nossa, velho. Quando passava pelas árvores, assim, ó, que vai fazendo aqueles flash, assim, tipo... A cabeça vai embaralhando tudo, velho. Nossa, senhora. Mas, enfim, tão quase chegando. O vovão dormiu tudo aqui, esses dormi-lopes. Eu acabo, velho. Ah, dormiu. Pera só. Dormiram pra caramba. Mais que nós. Vocês não dormiram, né? Nossa, senhora, velho. Deus é mais. Isso aí, mais umas 5 horas e a gente chega, velho. Nossa, e chegar e dormir, velho. Sim, agora eu acho que é 10 horas, né? 9 horas, sei lá. Enfim, paramos aqui no Shell pra abastecer. Todos esses estados, tirando New Jersey, a gente tá abastecendo nós mesmos, né? Calão aqui tá saindo 2 e 9. Tão barato elas vindo aqui. Umu! Tchau. Tchau. Música Chegamos em Orlando finalmente, mas não ainda no nosso objetivo, a gente parou aqui numa área de descanso Tá faltando só meia horinha, eu vou trocar com eu porque eu tô morto, nossa senhora, nossa Vamos lá, última parte da viagem, se Deus quiser, mano, no nome de Jesus Agora você vai comprar minha comida Amor, você jogou dele fora, é justo também, ele é viado, mas volta é justo, né? Ele é viado, mas vamos ser justos, né? É porque ele é viado, tem que é a blusa dele, pô Nossa, viu? Pode, deve Ele me atorizou A briga atrás pela comida, por Doritos aí, credo Eu sei porque vocês me falam tanto de morar em trailer, de trailer, de empresa de trailer A gente já ganhou 50 trailers Tem 50 mil trailers aqui, velho Além das lojas de trailer Lá em New Jersey, lá em Nova York, não tem esses bagulhos, tem um a cada mil, tá ligado? E olha lá, aqui, velho, nossa, a gente passou por loja, passou por eles na rua E a galera, tudo um nome, um nômade aqui Cigano Estamos quase chegando, vamos, Jesus Aqui, eu acho que é Orlando, gente, não tenho certeza, eu nunca vim aqui, mas parece Deve ser o centro de Orlando, né? Deve ser Aqui tem um hotel, Marieta Nossa, eu vim aqui tem oito anos, caralho Oito anos? É, eu vim dois Da hora, né? Tipo, uma coisa que era, tipo Foda pra caralho, né? Uma coisa por cima da roda, é muito foda Tudo traçado Eu já irei aqui do caralho Agora sim, estamos cada vez mais próximos do nosso destino Vocês estão animados? Nossa, nem parece a animação de ontem Quem tá animado pra ir pra Flórida? Gente do céu Mas aqui é assim, aqui é realidade, gente Nossa, tu só um pau, velho Mano É igual o que eu tava falando, é cansaço mental, velho Nem físico, tá ligado? Nossa, estamos já mais de 24 horas já sem dormida Muito mais, né? Muito mais, né? 28 horas já agora 28 horas sem dormida É? Nossa, é Nossa Meu rosto está... Não, eu e Nero, vocês não É E eu e Nero, que eu disse de passagem Tá louco Vocês viram pra caralho Você roncou ali, velho Eu quero ir Tá utilizando a Disney aqui? É É É mesmo, né? É Eu quero ir ali Aqui tem um Walmart Bem do ladinho Lá onde a gente vai ficar Um pouquinho que eu trouxe Já vamos colar aí Vou gravar um vídeo pra vocês de preço É Mas não vai ser nesse vídeo, né? Porque não Muita coisa Vamos chegar na Airbnb agora West Vacation Olha, esse aqui a gente viu A gente já visto isso também É, a gente viu esse daí lá Deve ser cheio de resíduos Eu tô me sentindo em Acapulco, filho É Esses muros aqui e tal Esses muros, cor de creme É o Guarujá É o Guarujá Qualzinho, né? Hotel Jequitimar Vamos ver esses muros aí Estamos chegando, gente Quatro minutos Nem acredito, velho É o que ele fala Nossa Nossa, essa casa tem a piscina privada Por onde? Dezessete horas e menos? Dezessete horas de pura diversão e alegria Quase mil milhas Nossa, mil e cem milhas, né? Mil e cem milhas, né? Muito bom Negão aqui, ó Representou, rapaz Agora o carro tem nome? Sempre teve É que você não vê os meus vídeos Aqui, ó Esse aqui, ó Windsor Palms É aqui que nós vai ficar no bagulho, mano Windsor São Paulo Windsor São Paulo Windsor São Paulo Windsor São Paulo Fala do Windsor Bem-vindo O que tem que fazer? Left lane, all guests Tem que mostrar o... Right lane Drive license, eu acho Oh Ok, chegamos Eu acho que nós temos uma reservação Airbnb E você vai fazer também Oi, como você está fazendo? Oi, como você está fazendo? Nós temos uma reservação From an Airbnb Claro, eu preciso de adressão Drive license Ok, claro Adressão? Não deve casar como 2, 3, 0, 0 O que é isso? Quantos dias de check out? Check out? Sim, quantos dias vai ser? 8 noites, vai ser na 3ª 3ª, ok A gente chegou um tempo certinho, que agora é 13h14, só que ele ia entrar depois da 3ª Não sei o que tinha, que parada vai ser 2 horas de parada Furei um calculista, um fichão mesmo É um fichão mesmo É um fichão mesmo Esse terminador do futuro Isso pica, rapaz É um fichão mesmo 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 Ok Obrigado Obrigado Obrigado, tenha um bom dia Portãozinho é tipo de porta das esperanças Você viu a porta do Silvio Santos ali Olha gente, nós está chique demais, velho Estou me sentindo um milionário Estou sentindo mesmo Só sentindo Mas um dia Que importa o sentimento Um dia Seria Que importa o sentimento Não vai estar casado ainda Importante Se Deus quiser né amor Eu não pretendo me separar Agora se quiser me abandonar Ahhhh Ele está top Ele está top Ele está top demais Cheguemos Uhul Aleluia Amém Agora Deus Agora Deus Os vidros Deus é mais Obrigado Deus por me trazer de segurança Ai Nossa Ai Ai Nossa É Olha a diferença Nem parece que ele lavou Aqui ó Aqui ó É que a gente pegou umas estradas com sal e neve né Mas faz parte Agora vamos conhecer a nossa P E eu não sei onde é É ali pra frente né Que a gente passou um pouco É Ih Tem um cachorro maluco ali velho Fernizando Pô Você já faz pra na casa dar uma florida Ai Férias gente Nossa Tão bom isso Eu acho que é mais um pra cima né Mais um pra cima? Não Chegamos aqui mas o apartamento só vou mostrar pra vocês no próximo vídeo tá bom? Então vocês vão ficar curioso Ah vai ter que assistir o próximo vídeo Tchau